Um caso revoltante foi registrado pela Polícia Judiciária Civil na noite dessa quinta-feira. Uma mulher completamente desesperada compareceu aqui na Delegacia Municipal pedindo ajuda aos policiais, pois o próprio companheiro teria jogado álcool e tentado atirar fogo nela e no filho de apenas nove meses. Ontem, por volta das 18h50, nós estávamos ainda aqui na Delegacia, quando chegou uma mulher desesperada, falando que tinha sido agredida pelo marido, ameaçada e que precisava de ajuda. Então, eu ordenei com a equipe que fosse ao local verificar se o suspeito ainda estava lá, porém, ele já tinha saído com destino à rodoviária. Segundo informações, ele ia pegar ônibus para o estado do Pará para foragir e não responder pelos seus atos. Mas a equipe conseguiu alcançá-lo, ainda próxima à rodoviária, e lá deu voz de prisão e conduziu até a Delegacia. E aqui, nós ouvindo os envolvidos, ele teria pegado um litro de álcool, jogado na companheira, que estava segurando o filho no colo. O filho tem apenas nove meses de idade e ele jogou álcool nos dois e queria até a fogo. Só não conseguiu porque outra filha do casal tomou o isqueiro do suspeito. Após isso, a mulher saiu desesperada e veio até a Delegacia. Em seguida, nós o prendemos. Ele vai ficar à disposição do judiciário, vai passar pela audiência de custódia e o Poder Judiciário vai decidir se ele continua preso ou não. Aqui, isso não tem justificativa, mas ele deu alguma justificativa para a ação dele? Não, ele quis ficar calado, falou que vai falar somente em juízo, que é um direito da pessoa presa, um direito constitucional, então ele disse que vai falar somente em juízo. Agora, é um caso que revolta a gente, colocando em risco a vida da esposa e também da criança de nove meses, que é inocente, não tem nada a ver com a situação. Exatamente, é uma conduta horrível, repugnante fazer isso contra a esposa e o próprio filho de nove meses, então ele tem que ser preso e responder pelos seus atos.